Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é gudu E hoje resolvi fazer aqui o vídeo referente a como passar o level 100 em apenas alguns segundos Bom galera, vocês podem ver que eu já estou level 99, eu vou utilizar aqui algumas cartinhas E vamos que vamos, como vocês podem ver aqui, se eu usar mais 8 cartinhas ou apenas usar uma dessa daqui Já cai aqui no to next level 3, 2, 1, level 100 galera, finalmente Bom, esse level 100 aqui, deixa eu ver se chega a mostrar aqui em algum lugar, acho que não vai mostrar Eu ia falar as bets, mas vocês podem acompanhar aqui no cantinho né, level 100 Porque o que acontece? Eu pensei em fazer um vídeo mostrando para vocês até qual que é o lugar de farmar do 1 ao 100 E também locais que eu achei bacana até para a questão de upar E como usar aqui, por minha experiência, isso como archer, quarrel shooter Tanto para farmar quanto para pegar XP, certo? O que eu aprendi aqui nessa primeira fase em Tree of Shiver Eu sei que tem muita gente aí que vai discordar, etc Mas em breve vai vir logo logo um vídeo que eu irei fazer também do 100 ao 200 e depois do 200 ao 280 Certo? Mas vai demorar Eu vou tentar deixar linkado aqui se eu não esquecer Mas primeiro esse daqui é do level 100 Do 1 ao level 100 O que eu fiz aqui na minha longa jornada, acho que de 3 semanas ou de 1 mês, 2 meses jogando Tree of Shiver Bom, vamos lá Deixa eu abrir o mapa aqui Eu comecei em Claypeda Então eu vou tentar ser o mais direto possível e vocês acompanhem E para mim funcionou para desse jeito Eu não sei se você for clérigo, se você for de outra classe Pelstalta ou Warrior, etc, 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 certo? Deixa eu colocar o mapa aqui Bom, eu comecei em Claypeda A quest nas 10 cidades ou nos 10 mapas iniciais eu fiz todas no comecinho E eu ia guardando os cartões de XP O que eu percebi? Que do level 1 até mais ou menos o level 15 Eu conseguia fazer todas as missões, tanto a amarela quanto as azuis Aqui em West Salute e East Silhouette Eu não me importei muito em ficar segurando o level Em juntar dinheiro e nem nada Depois eu fui para Crystal Mine Na Crystal Mine, se eu não me engano Eu fiz todos os pisos lá E eu ficava Farmando Até mais ou menos ali um level 25 Certo? Mais ou menos, galera Aí o que eu pensei? Falei, bom, vamos continuar fazendo as missões aqui, né Aí nisso eu estava level 30 Ali já em Guileplateau E continuando fazendo as quests E sempre guardando os cartões de XP Sim, galera, eu sempre guardava os cartões de XP Se eu soubesse que usar eles Dois ou três, assim Por cada level Eu teria simplesmente o padro um pouco mais rápido Depois, quando eu cheguei mais ou menos Lá no level 35 Ou no level 26, se eu não me engano Eu percebi, eu já estava em Tenente Garden Certo? Então assim, do level 1 ao 15 Você pode fazer E do 15 até o 25 Você pode ficar na Crystal Mine E intercalar ali pra Guileplateau Ou simplesmente você vai fazendo as missões Até chegar em Tenente Garden Tenente Garden tem um local ali Que tem muito monstro Eu não vou ter agora, mas eu fiz um vídeo Onde eu fiquei farmando o level Simplesmente, galera Farmando o level, sabe? Tipo, matando um monte de bicho Eu não queria dinheiro Eu só queria level, level, level Cara, eu cheguei lá no level Se eu não me engano no vídeo Tá do level 26 ao 46 Mas acredito que posso estar um pouco equivocado e errado Porém Cheguei ali no level 36 Mas eu teria que ver aqui no meu YouTube Porque agora de cabeça Se não me falha a memória Eu esqueci É... Esqueci qual que é o level Que eu cheguei em Tenente Garden Certo? Mas tem aqui nos meus vídeos É... Coisa rápida Deixa eu ver aqui se eu acho que Cadê, cadê, cadê? Bom Se eu não me engano Acho que foi esse level Eu sei que eu peguei lá 12, 15 levels Só em Tenente Garden Depois eu continuei fazendo Do level 24 Ao 46 Ou seja Eu cheguei Level 24 Cara, em Tenente Garden Fazendo quest Certo? Então Eu achei isso muito foda Falei, caramba, cara E Tenente Garden É pro level 35 E eu fiquei lá Até o level 46 Cara Depois Né Que eu vi que não dava mais XP Eu falei, cara Agora não tá dando mais XP Vou voltar e vou terminar Todas as quests azuis E as quests É... Laranjada Ou amarela Vocês entendam Como vocês quiserem Também Uma maneira bacana De vocês verem aqui Existe um addon Que ele mostra Que é Show All Elegible Quests Que você vê aqui Se não for Claro Pra parte de Orsha No caso Todas as quests Que você tem pra fazer Aqui Em azulzinho E o nome dos mapas Que você pode estar indo No Google Pesquisar Mas isso é o addon Que mostra Esse Show All Elegible Quests Ok E aqui eu não abandonei Nenhuma E estão todas as In Progress Depois que eu saí De Tenente Guardian Eu fui aqui Pra igreja Certo Na Tenente Churchill Cara Na Tenente Churchill Eu fiquei até Level 60 Mais ou menos Eu cheguei lá No level 46 Né Ela tem Muito monstro Aqui vocês podem ver Que é do level 40 Level 44 O level recomendado Pra entrar nos pisos Da 1, 2 E o piso É... Acima né Que seria o B1 O primeiro piso E o segundo piso Então eu também Fiquei muito tempo Na Tenente Church Certo Fiz todas as quests Que nem É sempre assim galera Vai fazendo todas as quests E guarda os cartões De XP Ok E uma vez ou outra Você pode gastar 1 ou 2 Só porque você acha Ah vou gastar aqui 1 ou 2 E tudo mais Não é que nem Eu acabei de fazer agora Ali que eu acabei de Gastando 10 De XP Do level 4 E vou deixar lá Pra quando Gastar mais Lá pra frente Ou quando Eu falo Ah eu quero pegar 1 ou 2 level Rapidinho aqui Sem fazer missão Vou fazer isso Aí Fiquei na Churchill Até um level 58 Mais ou menos Ou seja Do 46 Até o 58 Que os monstros Que tem ali Eu fico geralmente 10, 11 levels Acima dos monstros Por questões Da XP Certo Ou o monstro Fica 10 level Muito acima E eu vou tentando Chegar sempre Matando bicho E tem muito monstro Em Tenente Church Certo Depois Lá pelo level 64 Eu acabei Continuando fazendo As missões azuis Fui pra Guardia Raven E fui seguindo Meu caminho ali Fui fazendo as missões Usando o teleporte Se não me engano Aqui em Guardia Em Guards Gravers Teve um monte De quest Mas Eu acabei pulando Essa parte E fui pra Veja Ravine Aí foi pra Viata Gord E fui fazendo missão Certo Fui fazendo missão Fui fazendo missão Até chegar Aqui Em Gateway Of The Great Kings Certo Então Digamos assim Eu já tava no level Muito mais alto Pra chegar 5 leves matando monstro E tem muito bicho Nesses mapas Pessoal Tem muito bicho Que compensa Você ficar uns 5 leves Só Digamos Parado Sem fazer quest E ficar ali Matando 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 Certo Depois Depois Que eu saí Dali Eu fui pra Hawkins Riddle Certo E continuei fazendo quest 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 Até chegar Titans Valley Rucas Patreão Isso vocês podem ver Que cara Acho que demorou Uma semaninha Assim Pra mim Pegar Dos 58 Até o level 80 Tá Depois Quando eu cheguei Já no level 80 Ou ainda tava No level 78 Cara Fiquei muito tempo No Royal Mausoleum Ele tem 5 pisos Tá Vocês tão vendo No mapa aqui E esses pisos Eu fiquei muito tempo Upando e farmando Nesses pisos Até porque Tem Vicaras Core No piso 2 Tem o monstro No piso 3 Também Que dropa Item Que dá pra você Farmar e vender No leilão E no piso 4 Também Eu fiquei muito 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 tempo Até que eu pensei Ah Eu tô no level 86 Cara Não consigo mais upar Sabe o que eu vou fazer Eu vou voltar a fazer quest Então Travei no level 86 Porque existe Um downgrade De XP Ou que nem eles falam A quebra de XP Ou eu digo A queda De XP Porque o que acontece Do level 86 Quando eu Play pro level 86 Você precisa Sei lá De 300k De XP Pra o papo 87 Só que do 87 Pro 88 É só 20k De XP Entendeu Então você acaba Upando muito mais rápido Nesse momento E foi assim que eu fiz Até o level 100 Ou seja De ontem pra hoje Em um dia Eu play praticamente 15 levels Sério Pessoal Eu peguei do level 87 Até o level 6 São 13 levels Em apenas um dia Ou seja Jogando duas horas Se eu não me engano Que eu joguei ontem Ou sei lá Que seja Cinco horas jogando Né De madrugada E tal Ou das 10 da noite Até uma hora da manhã No sábado Para domingo Acabei jogando Porque é o único tempo Que eu tenho livro Para jogar E acabei Upando muito rápido No mausoléu Aí eu peguei Level 90 Depois do level 90 Eu voltei aqui Para Zachary É o crossroad Só que eu resolvi Enquanto eu estava No level 87 Eu pensei Em fazer Algumas quests Aqui Que estavam azul E também Amarela Da parte De Leta Stream Pelka Shrine Wings Absenta Observer Eu resolvi Vim para esse lado Aqui Então eu acabei Fazendo umas quests Aqui que me ajudaram A pegar mais cartas De XP As quais eu ainda Tenho bastante Delas guardadas Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Que está aqui Eu praticamente Peguei 100 cartas De XP Do level 4 E acredito Que mais 50 Do level 5 Ou mais Certo Aí aqui tem Um experiência Que eu acredito Se eu gastar Todas as minhas cartas Eu vou pegar Level 104 Certo Mas agora Eu vou acabar Deixando elas Agora que eu quero Gastar um pouco Mais para frente Mas eu sou assim mesmo Eu meio que revezo Porém Se você pensa O seguinte Ah Quando que eu devo Gastar as cartinhas Cara Acredito Se você quiser Upar muito Muito mesmo Você pode estar Gastando Essas cartas Assim que você recebe Porque É a XP É o bônus Que quando você Está fazendo uma quest Em vez de você Ganhar XP Você ganha essas cartinhas Só que como o level É muito fácil Para upar E você Às vezes Ah Eu quero ficar forte Logo para abrir Outras quests Etc Etc Porque vai chegar Um momento Que você vai ficar Estagnado E não vai ter Muito o que fazer E eu não fiz DG dos 50 Assim que eu peguei Level 50 Eu não fiz DG Eu só fiz Uma DG dos 50 O resto O resto eu upei Inteiro Na Churchill Certo Sério Eu fiquei muito tempo Lá upando Na Churchill No piso 1 No piso 2 E no B Eu estava atrás De um item Lá E tudo mais Depois Quando eu percebi Eu falei Caramba Que até na hora De sair daqui Eu saí Da Churchill Lá por level 55 E eu resolvi Fazer as quests E fui fazendo quest Fazendo quest Até chegar No level 70 80 E daí Cada mapa Eu upava 2, 3 levels Só matando monstros Porque A diferença De você farmar Level e XP No Tree of Saver Pelo que eu percebi É simplesmente Você Explode os bichos E você mata os bichos Muito rápido Pelo menos Que nem eu falei Eu de Arqueiro E de Queral Shooter Eu simplesmente Conseguia matar os bichos Muito rápido Então Pra mim Assim Foi muito simples Se você pode ter Um Ranger E tudo mais Do 1 ao 100 Cara Você pega Em 2 semanas 3 semanas Um mês Que seja Então Só fazendo quest Matando monstros Porque as vezes Você tem que parar Pra farmar Porque é legal Você matar um monte De monstros E você acaba Matando rápido Os monstros Então isso Eu achei bem interessante Bem bacana Eu não sei ainda O que que significa Essa bússola Que tem aqui Eu gostaria Que vocês Me indicassem O que que significa Essa bússola Que tem aqui Nesses mapas Se é quest Ou se é alguma coisa E eu ainda não entendi Pra mim é Porque eu tava Dentro do mapa Mas não Porque o mausoléu Tá aqui E King's Plotel Tá aqui Mas eu não tô Dentro desse mapa Eu tô dentro Do Zakaria Crossroads E ainda não fui Pra Stellar Road Aqui tem quest Aqui também Pra fazer E eu não fui Pra lá Ou seja Eu já tô Level 100 E ainda Vou ter que voltar Depois quando eu não tiver Nada pra fazer No jogo Vou ter que voltar Ali E o pá Mas agora Eu vou ficar aqui Fazendo a DG Acho que eu vou fazer mais Minha meta é fazer mais Algumas 8 Umas 8 DG Ou até dropar Uma Arder Darger Dentro da DG do 90 Dentro do cubo Porque eu já vi gente Do level 130 Na DG do 90 Sabe Tentando Acho que Acredito Eu farmar isso E a DG demora 20 minutos Cara É muito rápido Sabe 15 minutos Que seja Você passa a DG do 90 Muito rápido E dá o item bom Que você pode farmar A única preocupação É que Se o povo não quiser comprar Esse item Pode cair o preço Muito Drasticamente Esse mapa Do level 73 Provavelmente Eu não vou ir Eu vou demorar Um tempão Aqui no level 90 E depois Eu vou voltar A fazer as quests E pegar mais Cartãozinho de XP Então o que é minha ideia Quando você não ganhar Mais XP Galera Que nem eu falei Pra vocês ali Deixa eu ver Se eu tô aqui Com o table Com o XP Table aberto Então assim Do level 1 Até o level 24 Você faz as quests E quando você Chegar em Tendente Garden Você fica lá No spot Upando até o level 46 Depois que você Estiver no level 46 Você vai Pra Churchill Floor 1 E fica lá Até mais ou menos Uns 10 levels Também Você pode sair de lá Level 56 Que daí você vai começar A ganhar bem menos XP Certo Depois que você sair Da Tendente Quer ver? Cadê? Depois que você sair Da Tendente Garden Você vai fazer quest E vai fazer missão Até lá Você vai chegar Em Grade of 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 The Great Rameses Rhydon E continua Fazendo missão Até você chegar No vale Do mausoléu Aqui Royal mausoléu Orkin Mas Tem o O lugar do King Ah deixa eu ver Que eu perdi o nome Aqui Kings 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 Peraí que o meu mapa Tá muito ruim Deixa eu tirar o zoom Aqui Overload Run Tá Depois que você chegar Você vai ficar na Churchill Provavelmente até o level 58 Nos dois pisos E daí você Continua fazendo as quests E não gasta Ou intercala Gasta um ou dois Só Por cada level que você Upou Dos teus cartãozinho De XP do level 1 Do level 2 Até o level 3 Certo Porque você vai precisar Deles mais pra frente Entendam isso Gateway of the Great King Você pode usar Esse mapa aqui Pra ficar farmando Também É um mapa muito interessante Pra XP Você conseguiria Chegar nele aqui No level No level 56 E fica farmando ali Vai liberar as quests Você faz todas as quests Você consegue sair Dali tranquilamente No level 65 Mais ou menos E consegue Indo Cada mapa Que tá aqui Se você dar um tempo E ficar farmando Porque tem muito Muito monstro Então você consegue Tranquilamente Gastar ali 30 minutos Por level Mais ou menos Até você conseguir Chegar No level Que nem eu cheguei Em Zacarias Road Cara Eu tava lá Acho que level 75 E não tinha quest Em Zacarias Road Aí eu falei Ah Level 75 No level 75 Eu já fui lá E entrei No Royal Mausoleum E cara Sério Demorou muito Pra mim sair Do piso 1 Depois eu fiquei No piso 2 Matando 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 Até conseguir Pegar level 84 No Royal Mausoleum Então Do 75 Até 84 Eu fiquei no piso 2 Do Royal Mausoleum Mas Eu tive que retornar Porque algumas quests Não tinham habilitado Aqui Em Zacarias Crossroads Certo Depois que você fica No level 84 Aí você fica No mausoleum Você vai pro piso 2 Vai pro piso 3 Vai pro piso 4 Principalmente Se você tiver level 82 Vá pro piso 4 Tem muito bicho lá Só que tome cuidado Os bichos são muito fortes Certo Eu me garanti no piso 4 Então eu fiquei muito tempo No piso 4 Do level 82 Até o level 86 Eu fiquei no piso 4 E daí Teve uma hora Que eu falei Ah Vou voltar A fazer missão E fui fazer algumas missões Aqui Nessa outra parte De Orsha Que valeu muito a pena Aqui Eu olhei lá E falei Ah Let us stream Tem em Delmore Manor Tem quest Mas como que eu ia chegar Até Delmore Manor Eu fui pra let us stream E no canto do mapa Ele não tem a passagem Então fica nesse cantinho Aqui do mapa Fica bem aqui Só que Delmore Manor Certo Do lado direito Ali do mapa Ele tem Aquelas 3 pontas Ali né Claro Tem a primeira ponta Bem lá em cima Aí você desce Mais ou menos Onde está ali Recomended O D Só tem duas pontas Na ponta de baixo Pra direita Porque ele não tem A setinha verde Certo Então pra entrar Delet as stream Pra Pelka Pra Pelka E Shrine Rings Onde tem várias quests Azul Eu fiz isso ali Do level 86 Até mais ou menos O 92 Eu fui subindo por aqui Fui fazendo quest Quest até chegar Mais ou menos Em Delmore Manor E Delmore Outes Outes Kirtes Outes Kirtes Certo E daí eu voltei Pra fazer a DG Do 90 Porque eu falei Caramba Eu tô level 92 Já E claro Eu utilizei Algumas cartinhas Também Porque eu vi Que eu passei De level Muito rápido Aí eu falei Cara Tem que voltar Lá pra Zaque Tirar o Crossroad E ir lá Fazer a DG Do 90 Aqui em Zaque Tirar o Crossroad Você pode ficar Sei lá Do 90 Até o 110 E depois voltar E voltar pra cá Até você dropar Uma Other Darker No cubo Então Cara Essa DG do 90 Dá muita XP Eu upei Do 96 Ao 98 Em uma DG Do 98 Ao 99 Em uma DG E agora Eu acabei Só pra fazer o vídeo No começo Upando ali Pro level 100 Com cartãozinhos De XP Que eu não vou precisar Gastar Eu vou entrar E vou fazer Mais umas 8 Do level 90 Aí eu vou voltar A fazer aqui Minhas quests azul Que estão aqui A quest também Tem uma quest De Warsh Ali Que é a laranjinha Aqui Amarela No caso Então eu vou Querer fazer As demais quests Aqui Tem também A do 92 Só que infelizmente Não dá Porque eu vou ter Que tirar alguma Alguma das quests Aqui Eu vou tirar Essa do 21 E vou colocar Essa daqui Do level 92 E essa daqui Não vai dar também Mas enfim Daí você vê O mapa aqui The Like Rainforest Falar com o Druida Lady Eu tenho um monte Questa pra fazer Que tá parado Mas Se você quer upar Cara Você vai fazer A DG do 90 Sei lá Até level 110 Até level 130 Depois você volta A fazer suas quests E você vai Achando os mapas Então é meio Óbvio Isso Como você vai Upar E vai conseguir Fazer As missões Claro Quando eu chegar Aqui provavelmente Em Scanos Vou falar Caraca Eu devia ter vindo Aqui antes Porque tá cheio De monstro Quando eu chegar Em qualquer outro Mapa aqui Manarras Miller Passage Ou chegar aqui Provavelmente Aqui deve ter DG Ou deve ter Que nem o Mausolel Assim Lugar pra farmar Eu não fui nem Estelete Road E já tô com Level muito mais alto Que esse Então tem vários mapas Aqui que eu ainda Não fui Que eu não peguei 100% E tudo mais Que eu vou ter Que fazer Ou as quests Vão me levar Até lá Ou eu vou procurar Por conta própria Mesmo Como que chega Como que chega Nesse lugar Tem várias questas De York Que eu ainda não fiz Que eu vou deixar Pra fazer Quando faltar O que fazer E também Deixar Pra gastar Essas cartas De XP Futuramente Ou só Quando for Pra fazer Essa quebra Da passagem Por exemplo Usem as cartas De XP No level 86 Pro 87 Certo E acho que é isso Por enquanto Tá aí Como que eu fiz Do level 1 Ao 100 E agora Vou Daqui do level 100 Até o level 200 Eu vou Ir explicando O que eu vou fazer Mas provavelmente Eu vou ficar aqui Fazendo a DG do 90 Até pegar o level 104 Onde eu vou voltar A fazer As As quests Ali E não vou Gastar Os cartãozinhos De XP Aqui Talvez eu gaste Um ou dois A cada level Porque geralmente Você ganha 3 ou 4 Cartão de XP Então eu vou deixar Pra gastar Esses cartão de XP Quando tiver daqui 50 levels Que seria 50 não Quando ocorre A próxima Queda de XP Que é no 137 Se eu não me engano Aqui ó 137 você precisa De um milhão Do 136 Pra passar Por 137 Você precisa De um milhão E trezentos Então tudo aqui Precisa de um milhão E pouco de XP Do 126 Até o 137 É chão galera É muita XP Que você vai precisar Então nesse momento Aqui do 126 Até o 136 Você vai acabar Gastando aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze milhões de XP Como aqui nas minhas cartinhas Eu já tenho Um milhão aqui Então eu vou precisar Ter muitas cartas aqui Já dá pra calcular Já dá pra calcular Que vai ser complicado Se eu tenho 49 Ou seja Se eu tenho 50 Eu vou precisar de 200 cartas Do level 4 E mais umas 90 Do level 5 De XP Que até lá Fazendo quest Eu consigo Acumular Pra gastar tudo de uma vez E destravar Essa XP E conseguir Fazer fluir Beleza Caso contrário Se você tem alguma dúvida Tem outros vídeos E tudo mais Essa é a minha pequena história Que eu fiz aí Que demorou um tempão Do vídeo Já vamos chegando aí A 23 minutos Do que eu fiz Pra chegar no level 100 Eu achei bem Tranquilo Só tive problema No level 86 Mesmo Aqui no 8X Aqui Eu falei Ah O que eu faço agora E fiquei muito tempo No mausoléu Mesmo Eu perdi umas duas Três semanas No mausoléu Só matando monstro 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 Depois eu voltei A fazer as quests azul E peguei cartão de XP Então Valeu muito a pena Quando eu senti Que a minha XP Estava travada O que eu fiz Eu simplesmente Comecei a gastar Cartão de XP E aí Do 83 Ao 86 Eu simplesmente Consegui Opar bem rápido Por causa dos cartões de XP Que eu já tinha guardado E fazendo as quests azul De Orsh Porque eu fiquei Meio que desesperado Não tem mais o que fazer Não aguento mais Ficar farmando Mas gente Farmar É muito bacana Porque dá muita grana Estou com 290k Aqui no momento E acho que eu já peguei Uns 30k Só hoje Em uma horinha de jogo Certo? Bom Muito obrigado Para quem assistiu O vídeo até aqui Não se esqueça De se inscrever No canal Gudu Oficial E também curtir A página No facebook.com Barra Gudu Oficial Certo? Então está aí A minha dica Do level 1 ao 100 Se você não entendeu Assista o vídeo de novo E é isso E fui Muito obrigado Até o próximo vídeo